Opa! Tá boa! Eu vou só falar do antes e do depois. O durante é com vocês. Tudo que você sempre quis saber, mas não sabia onde encontrar. Outros 500. Falar de sexo, com safadeza e diversão, a outros 500. Sexo. Chupa o meu brother Luke. Não se preocupe, é normal ser anormal. Escrever no quadro negro é bem menos legal do que nos outros 500. Arroba todo mundo, bora lá postar. Bora lá postar. Arroba todo mundo, bora lá. Arroba todo mundo, bora lá postar. Então, você Patch 21,nel. Vai lá! Tchau, tchau.